Você pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacaba, namora aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo ao canal de Rocksteady, galera. Neste dia aqui estamos para conferir as novas recompensas de torneio, que para quem não sabe, resetou tudo aqui, porque é season nova, né, season 5, e aí eles resetaram até os créditos. E agora a gente tem aqui novas recompensas que vocês podem gastar e conseguir, né? Tanto Black Market, Rodinha, tudo mais. Então, bora aí ver e eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam das recompensas. Ó gente, aqui as novas recompensas de torneio, começando aqui pelo Black Market, tem esse aqui que eu achei muito da hora. Esse Black Market, ele na verdade é uma adaptação de um bucho, chamada Ambusham, que a gente já teve no jogo. Achei bem, bem legal. Aí temos esse outro Black Market, que já é o Decalque, né? Você pode equiparar em qualquer carro. Não gostei muito desse aqui, achei meio mé. E é, né? Tem uma animaçãozinha aqui, são tipo duas extras, com uns quadradinhos que vai subindo, né? E é isso. Aí, como item exótico, temos esse bucho que eu não gostei. Eu não gosto muito de bucho assim, bem simplesinho também o bucho. Aí depois temos essa explosão de gol que eu achei fantástica. Eu gosto muito dessa temática de espaço e tudo mais, então, mano, eu curti muito. É, imagina essa explosão pintada, cara, de preto ou branco. Nossa, sensacional. Aí temos uma rodinha aqui, né? Não é edição especial isso aqui. Aí temos a própria edição especial invertida. Dá pra pegar pintado e tudo mais. É, temos essa outra rodinha também de edição especial. Não sei se pode ver, tem uma animaçãozinha também aqui no meio da roda. Decalquezinho para o breakout. Ombres, decalque, todos os casos estão recebendo ultimamente, né? Decal para o Scarabin. Scarabin, né? Recebeu decalquezinho novo, é isso. Aí temos essa roda aqui, é mais uma roda zoeira, né? É, que eu não sei se isso aqui é uma minhoca, um tatu, não sei o que é isso, sinceramente. Aí temos uma rodinha aqui, que é essa aqui, só que sem ser edição especial, né? Aqui já não tem animação nem nada. Tem esse rastro que eu achei muito legal, que é um rastro de foguete. Bem bacana. Temos essa rodinha para o PL. Esse bannerzinho. Temos aqui esse outro bannerzinho. Depois, esse chapéu. Que é um óculos 3D. Decalquezinho para o Takumi. E no de player. E aí depois disso, só temos aqui, ó. Anteninha, chapéu, anteninha e anteninha. E essa é a recompensa. Daqui, cara, o que eu mais gostei mesmo foram as explosões de gols, cara. Essa e as daqui de planeta, eu achei incrível. Curti pra caramba. E esse rastro. É isso, né? Quero saber a opinião de vocês em relação aqui às recompensas de torneio, né? O que vocês acharam. É isso.